E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSoySmart, mano, no vídeo de hoje eu vim se você ensinar você, você mesmo aí, desculpa aí pela voz rouca, eu também tô com a voz rouca no vídeo, mas eu queria gravar esse vídeo muito pra vocês, você tá se perguntando, mano, o que é isso aqui, velho? Mano, eu queria apresentar pra vocês o primeiro Redmi Note 7 com a Dock Gamer, mano. Mano, então, mano, tá muito bom, mano, isso aqui vai te ajudar demais, ainda mais ventila os seus dedos, então, mano, aqui é uma Dock Gamer pro seu Redmi Note 7, qualquer outro aparelho também, para desquentar ou algo do tipo, mano, então, olha, é isso aqui que eu vim apresentar hoje pra vocês, mano, fiz uma Dock Gamer para o meu Redmi Note 7, tá? Isso aqui ajuda demais, cara, não vai esquentar tanto a sua bateria, fica bem mais leve o seu Free Fire, seu dedo fica sequinho aqui atrás, mano, porque ventila o seu dedo também. Então, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando como você fazer, no caso, o resfriamento aí do seu aparelho, transformar o seu celular em um celular gamer, beleza? Então, vocês podem ver aí que o Redmi Note 7 agora é um celular gamer, mano. Então, tá muito top, eu vou ensinar dois jeitos pra você fazer, tá? Um jeito pra você não gastar tanto, e esse é outro jeito aqui que fica bem legal, bem bacana, e vocês podem ver que tá ligado no próprio Redmi Note 7, tá? O fio poderia ser menor, mano, poderia ser um fio desse tamanzinho aqui, ó, que ele, no caso, você conectaria, ficaria bem menor, não ficaria tão grande, só que eu deixo grande, que às vezes eu não quero usar o meu Redmi Note 7, o que que eu faço? Eu deixo aqui, né? Aí eu pego aqui, ó, tiro aqui, e plugo em um carregador, no computador, ou algo do tipo, beleza? E aí bota o Redmi Note 7 pra carregar, tranquilo? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui como você transformar o seu celular em um celular gamer, tá bom? Então, dessa vez vai ser com hardware, eu já trouxe com software, que seria aplicativos, programas que você usa aí pra você transformar o seu celular em um celular gamer, e dessa vez, mano, a gente vai utilizar aqui hardware, que seria peças ou coisas físicas, ok? Então, mano, desculpa aí pela minha voz, eu tô gripado, eu tô rouco, mano, mas eu queria trazer muito esse vídeo, eu pensei bastante como eu ia fazer um setup gamer aí pra vocês, pesquisei bastante, vi várias ideias aí, eu tinha com essa ideia em mente, mano, com papelão, só que aí, com papelão, isopor, plástico, ia demorar demais pra mim fazer no vídeo, mano, e eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer isso aqui, velho? E eu trouxe duas dicas pra vocês, beleza? Vamos aqui pra o vídeo de hoje, segue lá no Instagram, no meu Instagram eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu vou mostrar aqui pra vocês como você vai parar de esquentar o seu aparelho, que eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui, que joga em frente o ventilador, então ninguém não aguenta ficar no ventilador, tem que deixar o microfone desligado, então vamos aqui pro vídeo, e é nóis, mano, tamo junto, vou apresentar aqui o material que você vai precisar, uma tesoura, tá bom? Uma tesoura sem ponto pra você não se furar nem nada, você vai precisar daquele velho cabinho USB que você não utiliza mais, beleza? E essa dica, cara, eu não vi ninguém fazendo dessa maneira, então vou fazer dessa maneira porque eu não vi ninguém fazendo dessa maneira, beleza? E aqui nesse cabo USB ele tem quatro fios, é um vermelho, preto, branco e verde, você corta os outros, o verde e o branco, deixando pra lá, e fica só com o vermelho e o preto, ok? Que é esses aqui, ó, fica pra vocês pronto, deixa essas perninhas aqui, beleza, pega um cabo USB que seja velho ou que você não esteja utilizando mais, uma fitazinha isolante, um isolante que eu sei que seu pai tem, ou pode ser qualquer outra fita, mano, aqui não tô, você pode escolher qualquer fita que você tiver, essa pecinha aqui que é a única que você vai pagar, mano, que é esses três reais, é um cabo OTG, que ele te dá uma saída via USB, eu vou já explicar pra quê, beleza, então se você não tiver também ele vai dar certo também, o vídeo eu vou ensinar pra você como você vai fazer sem o cabo USB, sem o cabo OTG, mano, sem o cabo OTG e você escolhe a entrada de, se é micro USB meu tipo C, no caso meu tipo C, então, a entrada tipo C e na outra uma saída USB, beleza? Então outra coisa que vai precisar, mano, se vai precisar, eu tô trazendo aqui um negócio de pau de selfie, mas você vai precisar de qualquer coisa que prenda o seu celular, que agarre o seu celular, então pode ser qualquer coisa, um papelão que você cria, um plástico, a sua mente que vai trabalhar, mano, trabalhando uma ideia que dê certo, beleza? Mas eu vou trazer uma coisa bem simples também pra vocês, caso você não queira fazer nada. E você vai precisar do mais importante também, um cooler, uma das coisas mais importantes, um cooler ou ventoinha, isso aqui tem várias lojas de informática, tá bom? Então você pode ir naquelas lojas com certa, sei lá, e pode pedir, mano, o cara com certeza tem, eu já estagiei numa loja de informática, tá? E isso aqui tem de sobra, mano, no lixo, ele pode te vender a três reais, dois reais, um real, cinco reais no máximo. Tem aquelas grandonas, que é de computador maior, que é o de PC desktop, e tem de notebook, essa aqui é de placa gráfica de vídeo, mano, que é daquelas placa de vídeo, GPU do vídeo aí. Tem, então tirei aqui de uma placa de vídeo antiga que eu tinha, é bem bacana, mano, isso aqui é bom demais, velho. E sem mais delongas, mano, vamos aqui pro vídeo, vamos montar. Aí, mano, tamo junto, papoca o dedo like, e se não for inscrito, mano, se inscreve, por favor, dá aquela moralzinha pra nós. Mas tamo junto, galera, e vamos aqui. Vou dar um corte aqui no vídeo só pra me ajeitar aqui, pra ficar melhor pra explicar pra vocês. Então, galera, o que você vai fazer primeiro, mano? Você vai pegar aqui, não tem erro, você vai pegar aqui o vermelho e ligar com o vermelho, tá bom? Eu vou, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem. Vamos pegar aqui o vermelhinho e vamos ligar aqui com o vermelho. Aqui é um vídeo bem simples, cara, é um vídeozinho caseiro que vai te ajudar demais, mano. Demais mesmo, beleza? Então, você vai ligar aqui, dar uma roscadinha aqui de boa, daquele jeito, tranquilo, sem ter pressa, beleza? Então, ó, já tá aqui bonitinho, beleza? Vamos enroscar aqui, tranquilo demais. E agora, preto com preto, beleza, mano? Aqui, ó, pretinho que tá menor, mano, mas vai dar certo. Vamos pegar aqui, ó, vamos bater aqui, vamos aqui devagarzinho, enroscando aqui, pra ficar daquele jeito, terminei de enroscar isso aqui, tranquilo, ficou dessa maneira aqui, ó. Eu deixei o cabo grande, por quê, mano? Eu vou estar explicando agora por que o OTG, mano. O OTG, velho, o OTG aqui, o que você vai usar? Você vai plugar aqui, que muita gente ensina aí pra você ter isso aqui e plugar num computador, num carregador, você pode pôr isso aqui num carregador e você pode pôr na tomada e pode colar no seu celular isso aqui de alguma maneira e você pode usar. Só que o que eu tô fazendo, mano, sei lá, game. Então, sei lá, game, mano, tem um suporte pro seu cooler pessoal. Então, o que você vai fazer, ó? Plugou aqui, ó, entradazinha USB aqui. Vamos fazer o teste. Já vou aqui, ó, cuidado pra não topar um no outro aqui, vou já isolar aqui, fita isolante. É só um teste. Beleza, ó, tá ali. Vamos plugar aqui no seu celular, ó. Cadê? Opa, já tô escutando aqui umas vadinhas. Você pode ver aí, ó. Então, tá muito top. O que é que eu vou fazer agora? Vou só desconectar aqui do celular. Beleza, desconectou do celular, o que é que você vai fazer agora, mano? Aqui tem... Mano, o vídeo tem que ter calma, tem que ter paciência, é passo a passo mesmo, beleza? Plugue aqui, isolei já aqui os cabos. Beleza. O que é que você vai fazer, mano? Vou dar uma ideia raiz aqui pra vocês, que eu sei que muita gente não vai comprar o cabo OTG que eu mostrei aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar bem aqui, raiz, mano, raiz. Vamos ver, raiz. Você vai botar o seu celular bem aqui. E aí, o que é que você vai fazer, mano? Você vai botar aqui, ó, o cooler. No caso, o meu cooler, ele ventila daqui pra cá, pra baixo. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Você vai pôr o cooler bem aqui, onde você quer que ventile. Você vai pegar duas fitas. Isso aqui vai manchar o seu celular, mano. Mas não tem problema não, que depois você tira com o pano molhado. Você vai pegar duas fitas e vai botar uma desse lado aqui e outra desse outro lado, beleza? Colou aqui um aqui, aqui ou aqui. Você vai escolher, use a sua imaginação. Esse vídeo de hoje é esse. Você vai plugar aqui, botar uma fitazinha aqui e aqui e aqui pra não atrapalhar a sua jogabilidade. Pronto. Já vai jogar de boa, mano. Insanamente, beleza? Então, galera, se você tem aqui esse suporte do pau de selfie, o que é que você vai fazer, mano? Você vai pegar aqui, ó, a fita. Você vai botar bem aqui, mano. Bem no meio, beleza? Bem no meio aqui, ó. Pôs bem no meio. Você vai puxar um pouquinho aqui. Pronto. Desse jeito. Cuidado pra não dobrar aqui a fita. Não sei se tá dando pra vocês verem. Pronto. Vou cortar bem aqui. Cortei bem aqui. O que é que eu vou fazer, mano? Beleza. Peguei aqui a fita. Tá um pouco complicado pra mostrar pra vocês, mas vai dar pra mostrar. Peguei aqui a fita. Vou pegar aqui esse negocinho aqui e vou botar onde eu quero. Então, ó, mais ou menos aqui em cima, nessa parte aqui de cima, eu vou colar a cabinha aqui. Então, aqui tá bacana demais. Deixa eu ver aqui, ó. Vou medir aqui mais ou menos como é que vai ficar. Pronto. Na tranquilidade. Vou botar aqui mais aqui pra cima. Pronto. Colou aqui, ó. Colou aqui de ladinho. Pronto. Já colou na manha daquele jeito. Ó. Colou aqui, ó. Tá vendo aí? Acho que tá dando pra vocês verem. Colou aí. Desse lado. Beleza. Se tiver pregando aqui na hélice, você vê aqui, ó. Dá uma viradinha aqui. Pega o que você botou aqui do outro lado, ó. Aqui, ó. Cola aí. Então, ó. Top demais. Beleza? Pôs a fitinha aqui. Tranquilo. Ficou desse jeito. Ficou insano. Ficou bonitinho. Vê se vai rodar de boa. Vê se vai pegar. Se não pegar, não tem problema, não. Depois você vira aí. Então, galera. Você faz todo esse processo de enfitar aqui o celular. Então, eu enfitei aqui embaixo. Passei a fita aqui embaixo. Aqui do lado. E só. E ventila muito bem aí, como eu mostrei pra vocês. Só plugar no celular. Como eu mostrei, ó. Vamos finalizar aqui. Você pluga no celular. Já começa a girar aqui, mano. Você já pode ver que já tem o giratório. Você vai escolher aqui o melhor lugar, ó. Pronto. Já botei aqui. Já pus aqui, ó. Você pode ver que já tá no meio do celular. Tem que usar sem capinha, tá? Mas é só um exemplo mesmo pra vocês. E, mano. Isso aqui vai ajudar você demais. Não vai esquentar mais seu celular. Ficou uma boa pegada. Que nem do aparelho gamer que lançaram aí. Não vou dizer o nome. Mas a galera já sabe. Então, tamo junto. É nóis. Deixa o like. Se inscreve no canal, mano. Pra não perder uma dica como essa. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Deixa sugestões de vídeos aí nos comentários. E... Fui.